A definição de voar de asa delta é você decolar e pousar por meios próprios, sem motor. Esse é o voo de asa delta, que é a definição internacional. O meu objetivo é dividir essa experiência com mais pessoas, porque o fato de você voar ou entrar em voo, mas eu voei com um monge e ele me falou que, eu perguntei para ele, mas por que você quer voar? Para treinar desapego. Então você tem uma série de efeitos colaterais terapêuticos na prática do esporte, que trazem benefícios a todos nós. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho